Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página Filosofia Hoje.com E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o que o governo do estado do Rio Grande do Sul acaba de fazer O governo acaba de enviar para a Assembleia Legislativa um projeto que pune os bons motoristas E ainda por cima, quer cobrar mais imposto justamente de quem é mais pobre O que? Como assim? É exatamente isso, por mais bizarro que seja, unir o bom motorista e cobrar mais de quem é mais pobre Sério cara, é difícil entender como alguém faz um projeto desse E o que é pior, um governo que se diz liberal, progressista e etc, só mete mais imposto Não faz muito tempo tinha aumentado a alíquota do ICMS e agora toca em cima do IPVA Mas fica tranquilo, esse vídeo não vai ser só mais um desses vídeos da internet Com um cara barbudo assim, com um coque, né, falando, esperneando, xingando todo mundo Eu também vou dizer a minha proposta, né, que eu acho que se o estado precisa mais de dinheiro E quer mexer no IPVA, eu tenho uma proposta um pouquinho diferente Que não vai nem punir o bom motorista, nem aqueles que são mais pobres Então faz o seguinte, assiste até o final, roda a vinheta Amigos e amigas, amantes da sabedoria E já conhecem o que estão conhecendo agora, o trabalho que faço por aqui Mais do que nunca eu quero pedir que se inscrevam no canal E que dê o like no vídeo por eu estar tocando num assunto tão delicado Mas neste vídeo, o mais especial mesmo, é que você compartilhe com seus amigos Se você conhece alguém que trabalha na Assembleia Legislativa Gaúcha Envia diretamente o link para essas pessoas Para que esse projeto do governo seja pelo menos repensado antes da votação Então é a seguinte Hoje no estado do Rio Grande do Sul Os bons motoristas vão recebendo um desconto progressivo no seu IPVA Então um ano que o cidadão não toma nenhuma multa E tem que ser zero multas mesmo Ele recebe um desconto, em torno de 5% Se no segundo ano seguido, ele mais uma vez não recebe nenhuma multa Ele recebe um desconto de em torno de 10% E se no terceiro ano seguido, ele não recebe nenhuma multa de novo Ele recebe em torno de 15% de desconto no seu IPVA Sabia não? Algo que é muito bom, muito louvável e muito justo Porque é muito difícil a pessoa que dirige, principalmente quem dirige todos os dias Não tomar nenhuma multa ao longo de 3 anos seguidos E porque tem cada multa que é uma besteirinha, uma coisinha que a pessoa faz Que nem nota, que nem presta atenção Então realmente, né? Num trânsito que mata milhões de pessoas todos os anos Não é difícil você conversar com alguém Talvez até você mesmo seja uma dessas pessoas Que já perdeu alguém muito querido Num acidente de trânsito Então num trânsito tão conturbado Ter quem respeite as leis Consequentemente Proteja a vida São pessoas especiais Que merecem respeito E que merecem algum benefício E esse benefício de uma pequena renúncia fiscal No valor do IPVA É nota 10 Porém, o que o governo quer fazer? Simplesmente acabar com esse desconto Exatamente Tem todo um cálculo, uma planilha ali Que diria que nos últimos anos O Estado deixou de arrecadar 600 milhões de reais Por causa dos bons motoristas Olha só Você que é bom motorista Você é culpado por o Estado estar quebrado, né? Os empresários são negadores? Não, não só agora Você que é bom motorista Que tem recebido esse desconto Você roubou do caixa do Estado 600 milhões de reais Oh, que argumento, né? Puta vida! Só que não! E a segunda parte do projeto Que é aquela Que ferra os pobres É a seguinte Aqui no Estado do Rio Grande do Sul Você compra um veículo Zero quilômetro E ele paga o IPVA Durante 20 anos Durante 20 anos ele tem que pagar o IPVA Depois de 20 anos ele se torna isento de IPVA E você só tem que pagar a taxa de documento E o seguro obrigatório Que não é pouca coisa não Esse valor, esse tempo de 20 anos Ele não vem do nada, né? Será 20 anos? Todo um cálculo feito Porque o veículo Mais ou menos com 20 anos Ele pagou basicamente de IPVA O seu valor lá Quando ele era zero Por exemplo Se você pegar um carro de 20 anos Um carro Ou então hoje, né? Geralmente já é um caquinho velho Por exemplo Um Corsinha Um Fiestinha Um Gol Quadrado Sim, ainda tinha Gol Quadrado em 97 Eu acho que sim Ou senão era o Bolinha, né? Você vê vários aos cacos aí Andando pela rua Ele custava zero Mais ou menos 10 mil reais Se você vai pegar ao longo desses 20 anos Ele já pagou muito mais do que isso Em IPVA Quem possui esses carros Com mais de 20 anos São pessoas mais pobres Pessoas mais humildes Dificilmente uma pessoa rica Tem um carro dessa idade Até porque Por mais que Ah, mas é uma BMW antiga Uma Mercedes antiga Se a pessoa tem esse tipo de carro É a título de coleção Quase não roda ele na rua Porque tem toda a questão da manutenção Enquanto um carro novo Não Então se você tem grana Geralmente você vai ter Aquilo que se chama Daily Car O carro do dia a dia Que não é um carro De mais de 20 anos Então onerar As pessoas mais pobres Fazendo elas voltarem A pagar o imposto Que talvez não tenham Nem condição de pagar É um absurdo total Principalmente porque São carros que tem um valor de mercado Já muito baixo Então quem tem Muitas vezes Mal tem a grana Para manter a sua manutenção 100% em dia Faz muito esforço Para conseguir isso De repente Vem o governo Simplesmente roubar esse dinheiro Não digo que imposto é roubo Mas se fizer isso Vai estar roubando o dinheiro Dessas pessoas mais pobres E a gente vê muitos desses carrinhos Corsinhas O famoso O ninho com a escada do teto Carros que são usados no dia a dia Para o trabalho O trabalhador Faz aquele carro A sua ferramenta de trabalho E de repente Vai estar sendo onerado Pelo Estado Então Um absurdo Um projeto que literalmente Pune O bom motorista E em segundo lugar Pune Aquele mais pobre Que tem um carrinho De mais de 20 anos Mas Como eu prometi Para você Esse não é só um vídeo De um gordo De barba De coque Falando mal De um projeto De uma lei E etc Como tantos na internet Eu dou aqui A minha alternativa Que seria a seguinte Primeiramente Para o bom motorista Esse tem que ser Tratado com pão de ló Tem que ser tratado Com pão de ló Nesse trânsito tão violento Mas o Estado Deixou de arregar 600 milhões Nos últimos 10 anos Por causa dos bons motoristas Então De quem que a gente vai cobrar A gente vai cobrar Do mau motorista Como assim O bom motorista Aquele que Não tomou nenhuma multa Continua com o seu desconto De 5 De 10 De 15% O motorista Aquele que tomou Até 5 pontos Até uma multinha média No ano Paga o imposto devido Tum E daí Aquele que tomou De 5 a 10 pontos Paga um adicional De 5% no IPVA Sim, porque ele é um mau motorista Tomou 7, 8, 9 pontos Na carteira de motorista Num ano Ele vai pagar 5% a mais no IPVA Porque é um mau motorista E daí Aquele que tomou De 10 a 15 Ele vai ter que pagar 10% a mais no seu IPVA E aquele que tomou De 15 a 20 Ou ad infinitum Vai pagar 15% a mais no seu IPVA Eu tenho certeza que vai arrecadar tanto Ou ainda mais Do que se tirar o desconto do bom motorista Então em vez De tu cobrar mais Ou tirar o desconto do bom motorista Tu vai cobrar mais Do mau motorista E isso também É um tipo de projeto Que gera Uma certa conscientização Uma certa educação Pra você ser um bom motorista Quer ser um bom motorista? Então anda na lei Anda certinho Que daí você Vai pagar Pelo menos o justo Se não vai pagar Até menos Se ficar 1, 2, 3 anos Sem cometer nenhuma multa Agora se você for um mau motorista Tu vai pagar 5 Tu vai pagar 10 Tu vai pagar 15% a mais no seu IPVA Então é essa a minha proposta Em vez de prejudicar O bom motorista Prejudica o ruim Legal Bem louco E quanto a questão dos carros De mais de 20 anos Que é onde o governo Tá tentando onerar Os mais pobres Deixa do jeito que tá 20 anos É uma boa marca Ela não tá ali por acaso É um estudo O carrinho Com 20 anos Se sobreviveu até ali Ele já pagou Todo imposto devido Ele não tem que estar pagando mais Geralmente tá Numa família humilde Que Para 200, 300, 400 reais De IPVA pago Vai ser 200, 300, 400 reais a menos Na manutenção desse veículo Que pode gerar acidente e morte Ou mesmo 200, 300 reais a menos Pra essa família comer Que a gente tá falando de gente Que muitas vezes usa esses carros Para o trabalho Então de quem que o governo Vai tirar a grana? Ora, não tira do mais pobre Tira do mais rico Como assim, gente? Muito fácil Aumenta em 1% A alíquota do IPVA Dos veículos de passeio Com valor de tabela Superiores a 100 mil reais Quem tem um carro De mais de 100 mil hoje Tá bem na fita, cara Ó, no meio da crise Ó, tem uma caranga De 100 pau, ó Né? O cara tá bem Então ele vai pagar Um porcentinho a mais No seu IPVA Pra ajudar com o Estado Que tá falido na crise Né? Já que o Estado Tá precisando de dinheiro A gente cobra do mau motorista E cobra do cara Que tem grana Um porcentinho ali Mais o veículo de passeio De mais de 100 mil Tô falando veículo de passeio Porque veículo de trabalho Né? Uma vã escolar Né? Um caminhãozinho Uma caminhonete de trabalho A pessoa muitas vezes Custa mais de 100 mil reais E daí eu também Não acho justo cobrar Essa pessoa que tá Movimentando a economia Com aquele veículo Tá? Agora O cara que quer Só desfilar de carrão Pra esfregar na cara Dos pobres andando de ônibus Cobra um porcentinho A mais dele ali Né? Eu tenho certeza Joga na planilha Né? Então por isso que eu falei Que é importante Que você compartilhe esse vídeo Pra ele chegar Ao pessoal da Assembleia Legislativa Faz esse cálculo, né? Em vez de tirar o desconto Pro bom motorista Coloca um acréscimo Pro mau motorista Em vez de cobrar o imposto Do motorista pobre Que tem um carrinho velho Aumenta a alíquota Do motorista rico Que tem o carrão caro Tá? Eu tenho certeza Eu não sei Que tu vai Tu vai Arrecadar Muito parecido Com essa proposta Absurda Que o governo fez Ou até Arrecadar mais Eu acho até Que arrecada mais Principalmente Com o lance do mau motorista Porque o pessoal Por aí Toma muita Muita multa Né? Então galera Essa é a minha proposta Eu acho que o projeto Que o governo Encabeu pra Assembleia É um tapa na cara Da sociedade Né? Um tapa na cara Da sociedade E eu tô aqui Enquanto cidadão Né? Eu sou professor Eu sou um motorista Né? Já faz um tempo Que eu não ganho Descontinho do bom motorista Então eu não tô Me beneficiando Com isso Né? Eu seria um Que por não ser Um bom motorista Já tomei 5 pontos De multa esse ano Eu teria que estar Pagando um pouquinho A mais ali Mas eu acho Que assim Seria melhor E seria mais justo Então Larga o like No vídeo E compartilha Compartilha esse vídeo Pra que chegue Até a galera Da Assembleia Legislativa Do Estado do Rio Grande do Sul E faça o pessoal pensar Antes de votar Nessa barbaridade Do governo Obrigado Valeu E até a próxima Querido amigo ou amiga Amante da sabedoria Que ainda não é inscrito No canal Clica aí na esquerda E se inscreve E na direita Olha só Tem dois vídeos Especialmente escolhidos Pra você Tchau Tchau